Duvido alguém me tirar do buraco que eu caí. Ele é fundo demais. Se Deus existe, é um pai cruel. Eu remego. Muito perdi minha dignidade e minha fé. Quem sabe Jesus te ajuda. É Jesus. Eu nunca vi ninguém com tanta compaixão, com tanta sabedoria. É Jesus, Lídia. Tenho Jesus de Nazaré. Cure minha filha. Não consigo curar essa criança, mestre. O que ele fez só pode ser bruxaria. Na próxima quarta-feira, não perca! A Pesca Maravilhosa. O primeiro episódio de Milagres de Jesus. A nova minissérie da Unive TV.